Eu não esperava que viesse alguma coisa no sentido de uma inteligência acima da média, ou talvez uma superdotação, mas o que acabou realmente surpreendendo foi o resultado da genialidade, né? Que acabaria sendo até um nível de inteligência acima do que é considerado para superdotação com base no QI. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe! Olá, eu sou Ana Pimenta e neste episódio do podcast, eu converso com a Jéssica e o Igor Ribeiro. Eles são os pais do garoto Theo Costa Ribeiro, de 5 anos. O Theo é considerado o brasileiro mais novo a entrar na Mensa Internacional, sociedade que reúne pessoas de alto QI em todo o mundo. Vamos ouvir! O Theo deve ter sido uma criança adorável, né? Com toda essa inteligência. Mas quando é que vocês, pais, começaram a perceber que, além de adorável, fofo, esperto, ele tinha uma inteligência superior à média das outras crianças? É, é um pouco do que você falou, né? Os pais sempre acham que os filhos são espertos, bonitinhos, charmosos, né? Com a gente nunca foi diferente. O único problema foi que, na realidade, a gente não tinha uma base de comparação. O Theo foi o nosso primeiro filho e a gente estava bem no meio da pandemia, quando ele teve a maior parte do desenvolvimento dele, né? Que bem naquela fase dos 3, 4 anos, a gente estava bem no meio da pandemia, então a gente acabou não encontrando muitas pessoas. Então, pra gente, ele era espertinho, ele sempre entendia tudo com muita facilidade, ele tinha uma memorização muito boa, mas era o nosso normal. A gente nunca suspeitou que tinha algo anormal em relação ao Theo. Acabou se tornando mais evidente quando teve o retorno às aulas presenciais. Mais ou menos depois de um mês que teve o retorno às aulas, a escola chamou a gente pra conversar, eles falaram, ó, a gente percebe que o Theo tem um desempenho muito acima do que é esperado pra idade dele, e eles perguntaram se a gente já tinha feito algum teste de inteligência com o Theo. Porque na visão deles era muito evidente que ele era superdotado, ele tinha algum desvio em relação à inteligência, né? Daí a gente falou que não, a gente nunca fez, né? E já era aquela preocupação, né? Poxa, o que temos que fazer, né? Eles falaram que não, é super tranquilo, mas vale a pena fazer, porque dependendo do resultado, isso vai direcionar como vai ser o ensino dele, como as professoras vão ter que lidar com ele, o conteúdo do aprendizado, se ele precisa um pouco mais de atenção, e um pouco mais a fundo nos tópicos, né? Então eles falaram que seria importante a gente fazer esse teste, e foi isso que levou a gente a procurar uma neuropsicóloga aqui em São Paulo, e foi aí que o Theo passou pro teste de seis dias. E aí vocês se assustaram com o resultado ou já esperavam? É, com base no que a escola tava dando pra gente, a gente esperava que viesse alguma coisa no sentido de uma inteligência acima da média, ou talvez uma superdotação, mas o que acabou realmente surpreendendo foi o resultado da genialidade, né? Que acabaria sendo até um nível de inteligência acima do que é considerado pra superdotação, com base no QI. Então isso pegou a gente um pouco de surpresa, porque acaba precisando de muito mais atenção, muito mais cuidado, porque é uma característica muito específica, né? Que nem como você disse, é 99,8% das pessoas não tem isso. Então, sim, gera uma preocupação, mas é muito bom. É bom a gente descobrir isso quando pequeno, né? Muitas pessoas acabam descobrindo isso só quando são mais velhas, às vezes até adultas. Muitas acabam nem descobrindo, né? E às vezes elas não conseguem se adequar na escola, às vezes o ensino não é o tipo de ensino que essa pessoa precisa. Então foi muito bom a gente ter descoberto isso pro Theo desde pequeno. Isso com certeza ajuda a gente a direcionar um pouco melhor os estudos dele. Ô Igor, e aí na casa de vocês, como é que é, assim, essa parte de estimulação? Porque a gente tem uma parte aí que é genética, né? Então, assim, ele nasceu com essas habilidades já acima da média. Mas eu queria saber, e assim, pros ouvintes também conseguirem visualizar, enxergar, como é que é a educação que vocês dão pros filhos? Porque vocês também têm uma outra filha, né? Isso mesmo. É um ponto interessante que você disse, porque, por exemplo, o QI, né? O que mede a inteligência da pessoa, quando o teste é feito de uma maneira correta, ele avalia a inteligência inata da pessoa, a inteligência com que ela nasceu, excluindo os fatores externos. Então, por mais que você estude, 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 pra fazer o teste, ele não influencia o resultado. Então, sim, isso é uma inteligência muito do Theo. Então, ele fazendo o teste com 5 anos, ele fazendo o teste com 18 anos ou com 40 anos, o resultado vai ser sempre esse que ele teve agora. Mas aí, falando um pouco do conhecimento da pessoa, né? Ninguém nasce sabendo nada. Tudo que ela aprende é através de algum esforço ao longo da vida. A diferença do Theo é que ele tem muito mais facilidade. Então, por exemplo, pra ler e escrever, ele começou a ler e escrever com 3 anos de idade. E isso foi muito dele. A gente não tinha necessidade nenhuma que o nosso filho aprendesse a ler e escrever com 3 anos, né? Não teria porquê. Mas ele via as palavras e ele perguntava, Ah, mas o que é isso, né? Ah, isso é uma letra. Ah, legal, mas como é que a letra vira uma sílaba? Como é que a sílaba vira uma palavra? Ah, explica pra mim o que é uma vogal. Ah, o que é uma frase? O que é esse pontinho aqui no final? E por que esse ponto aqui é diferente? A gente tinha que explicar o que era um ponto de desfogação, o que era um ponto de exclamação. Então, ele tem essa curiosidade muito grande dentro dele de querer entender as coisas. Então, a gente percebe que o grande diferencial do Theo é que ele vai muito a fundo nos tópicos. Então, talvez, onde uma criança regular de 5 anos faria uma pergunta e ficaria satisfeita com uma resposta, o Theo às vezes precisa de umas 3, 4, 5 respostas subsequentes pra resolver essa curiosidade que ele tem sobre aquele tópico. E daí, com isso, ele acaba adquirindo muito conhecimento, muita informação, né? E é uma coisa que eu tenho combinado com a minha esposa, com a Jéssica, era que a gente sempre ia responder o máximo possível. Isso desde vezinho, né? Não descartar perguntas. Então, a gente... Essa é uma coisa que a gente sempre fez na criação do Theo, de tentar levar as perguntas a sério, que se existe uma pergunta é porque existe uma curiosidade, né? E não faria jus à pessoa você descartar esse tipo de curiosidade. Então, desde bebezinha a gente fez isso, né? A gente sabe que toda criança passa por aquela fase dos infinitos porquês. É, mas a dele chegou mais cedo, né? Chegou mais cedo e vai bem mais a fundo do que a gente imagina. Então, tem muitas vezes que ele faz perguntas que é difícil pra gente explicar, né? Então, a gente, às vezes, vai contar muito com a ajuda de um Google, né? Pra ajudar a responder. Essa semana, a Jéssica pode até contar melhor, mas indo pra escola, ela teve que dar uma mini aula de genética pra ele, que ele quis saber o que eram genes e DNA. Então, essas coisas vão pegando a gente de surpresa e, realmente, ser pai e mãe, acho que já não é fácil, né? E daí, você pega uma criança numa situação na resta, fica um pouco mais complicado ainda. É, Igor, eu fico também pensando como é que foi na escola o tratamento que ele começou a receber e também a forma como ele começou a se comportar se houve alguma mudança depois que ele recebeu esse diagnóstico, digamos assim, né? O resultado do teste. Como é que foi a orientação para os professores, a relação no trato com os colegas? Qual a orientação que vocês receberam para que uma criança dessa não fique desestimulada, não perca a vontade de ir para a escola? Porque ele está muito acima dos colegas de classe. Como é que ele vai continuar achando interessante ir para essa escola? Como é que ele vai continuar se envolvendo com as atividades? Vocês receberam algum tipo de orientação? Sim, sim, bastante. A gente está contando com o apoio tanto da escola, quanto de psicólogo, quanto de neurocientista. Tem muita gente envolvida nessa questão do Théo para conseguir realmente proporcionar um melhor futuro para ele. Mas assim, o que mais surpreende nessa história toda é muito o comportamento do Théo. Se você olhar para o Théo, ele é uma criança muito normal. É uma criança de 5 anos normal da idade dele. Ele é muito sociável, ele é muito comunicativo, ele adora brincar. Só que quando você entra no detalhe com o Théo é que é aí que destaca a diferença. Então ele não é uma criança que fica o dia inteiro jogando xadrez. Não, isso seria muito entediante para ele. Ele é uma criança, ele adora brincar com o dinossauro, ele adora brincar de pega-pega, ele brinca com a irmãzinha mais nova dele. A diferença é que o Théo tem uma capacidade de adaptação muito boa. Então se você colocar o Théo, por exemplo, em uma sala cheia de adultos, ele vai conseguir conversar tranquilamente com esses adultos, não vai se sentir deslocado. Você vai colocar ele com uma turninha mais nova, ele vai se dar super bem com todo mundo, vai brincar junto, vai se envolvendo na brincadeira. Com as crianças da mesma idade, um pouco mais velha, a gente sempre viu que o Théo soube se relacionar muito bem com as pessoas. Então quando a gente começou a conversar, por exemplo, de adiantar um ano na escola, a gente tinha uma enorme preocupação. Poxa, mas será que vai dar tudo certo? Será que ele não vai ficar deslocado? A gente não se preocupava muito em relação ao Théo não conseguir se ajustar em relação aos colegas dele, mas sim dos colegas aceitarem o Théo. E isso foi anônimo com todos os professores. A gente falou que o Théo tem um emocional muito bem desenvolvido. Então ele teria sim a capacidade de conseguir conviver com crianças mais velhas, sem problema nenhum. E a gente obviamente conversou com o Théo. Ele tem que estar confortável com qualquer coisa que a gente faça que impacte ele. Então a gente perguntou, tem a possibilidade de você adiantar um ano na escola? O que você acha? Ele falou, não, tudo bem, pode ser. Porque um retorno que a gente tinha na escola, por exemplo, é que ele terminava as lições muito rápido, e daí ele ia ajudar os amiguinhos. Ele falava, não, pode ser, eu vou fazer mais lições, não tem problema, eu gosto, vou ajudar outros coleguinhas. Então a gente acabou adiantando esse um ano dele, que foi até uma sugestão da própria escola, da psicóloga. E foi uma decisão muito acertada, porque ele se deu super bem com a turma nova. No primeiro dia ele voltou, não, eu já fiz amigos. E a gente ouve as histórias, os pais conversam com a gente também. E ele é muito querido, ele gosta muito de todos os amigos também. Então foi uma decisão muito boa, porque acaba adiantando um pouco o ano dele, acaba sendo um pouquinho mais desafiador do que seria se ele estivesse no ano que ele deveria estar. E não impactou em nada a parte do relacionamento dele com as outras crianças. Isso é muito positivo. Muito bom, muito bom mesmo. Porque essa parte da sociabilização é um fator de preocupação mesmo para os pais. Com certeza. E até porque muitas crianças que têm altas habilidades, ou que são, como no caso do Theo, que tem, já são assim, fora da curva mesmo, são consideradas como gênios. Ali, para você fechar uma conclusão, depois de um teste desse, aí alguns vão para um psicólogo, e aí para um neuropediatra, e aí levantam, às vezes, inclusive, a possibilidade de um autismo de alta funcionalidade, que é o caso agora das pessoas com asperger. Você que está ouvindo aí a gente, o espectro autista, né? Existem vários tipos de autismo. Então, o autismo, ele tem graus. E pode acontecer, às vezes, de uma pessoa com as altas habilidades, superdotação, ter o que a gente chama de autismo de alta funcionalidade, que é uma pessoa que desempenha as suas funções, que convive socialmente, mas que está dentro desse espectro autista. Então, para você que está ouvindo a gente, é bom ter bastante cuidado se você tem um filho, se você tem alguém na sua família, que tem, que manifesta essas qualidades, que começa, assim, a ter um comportamento, que você vê que é fora, acima da média, muito inteligente. Procure ajuda especializada. E aí, Igor, eu queria conversar com a Jéssica sobre essa orientação mesmo pedagógica e multidisciplinar que vocês estão tendo. Se você puder passar o telefone para ela, porque a gente queria, eu quero conversar com ela agora sobre isso. Pode ser? Claro, eu vou passar para ela. Ela não estava ouvindo se ela estava com a nossa bebezinha, mas eu vou passar para ela agora. Tá bom, vamos conversar agora, então, com a Jéssica Ribeiro, que é a mãe do menino Theo. Você que está chegando agora, a gente está conversando com os pais do menino Theo Costa Ribeiro, que foi considerado um dos brasileiros mais novos, com a inteligência mais incrível, superior à média, fez um teste de QI durante seis dias, e ele apresentou uma nota de 146 pontos. E agora, a Jéssica já está aí na linha? Estou, sim. A gente vai conversar com a Jéssica Ribeiro, que é a mãe do Theo. Tudo bom, Jéssica? Tudo bem. Que bom contar com a sua participação aqui hoje no nosso programa. E aí, eu queria, então, como eu estava falando com o Igor, eu queria saber de você como é que está hoje a rotina de vocês com as atividades do Theo, porque uma criança, quando ela é diagnosticada com QI tão alto, ela passa por uma junta, uma avaliação multidisciplinar, com vários profissionais para chegarem a essa conclusão, e depois ela tem que ter um encaminhamento. Porque ela precisa fazer atividades que continuem estimulando a inteligência dela, para que ela veja também mais sentido, uma conexão do que ela pensa, com as coisas que ela faz, o lugar dela no mundo, porque já é uma criança que está bem além, enxerga muito além. No caso do Theo, como é que está a rotina dele com essas atividades? Vocês foram encaminhados para algum núcleo de crianças com habilidades especiais, com superdotação? Na verdade, o que foi sugerido para a gente, principalmente nesse começo, como ele teve o adiantamento de série, foi, na verdade, colocá-lo em atividades com que ele convivisse com crianças da mesma idade. Então, como a parte da inteligência dele, a cognição, está sendo trabalhada já em um nível maior do que seria se ele tivesse mantido no primeiro ano, então foi sugerido, por exemplo, a gente colocou ele no futebol, se ele vai duas vezes para o futebol, e ele convive com crianças de cinco anos, na verdade, de três a seis anos ali, a gente colocou ele na música, porque falam que também você tem que tentar colocar em diversos soninhos diferentes aí, para ver até o que ele realmente gosta, né? Foi sugerido o Kumon, então ele vai começar a Kumon na semana que vem, de matemática. Para quem está ouvindo agora, só para explicar, Jéssica, o Kumon é um método de ensino japonês, que tem várias escolas no Brasil inteiro, com disciplinas como matemática, português, inglês... Inglês, tem japonês também agora? Isso, japonês, raciocínio lógico. Então, é um reforço escolar, e aí, no caso do Theo, vai estimular ainda mais, porque ele já está querendo saber mais coisas, e aí fazendo a escolinha lá no Kumon, ele vai ter várias coisas para poder utilizar ainda mais a inteligência dele. Isso, então, assim, por enquanto, de parte acadêmica, ele está indo para a escola, e o Kumon que vai ser iniciado. Mas a ideia, por enquanto, é mantê-lo nessas atividades, para ele ter essa parte da infância mesmo também, né? A brincadeira, a música, não é aquela coisa amassante. Tem a parte da teoria, mas tem a parte das brincadeiras. Então, a ideia é não também acabar colocando tanta coisa em cima do Theo, uma carga muito grande, por conta da idade dele. Por mais que ele tenha esse emocional desenvolvido também, ele é nosso filho, a gente só quer que ele seja feliz. E que nem o Igor comentou, tudo a gente pergunta para ele, você está confortável? Tudo bem? Você quer fazer? Você quer diminuir um dia no meu? E ele gosta de tudo, ele vai em tudo. Para ele estar tudo bom e tudo bem sempre, graças a Deus. Que bonitinho, Jéssica, deve ser adorável o Theo. A gente ficou com vontade aqui, escutando você falar, ficou com vontade de conhecer ele, né? Eu sou, todo mundo que fala, ele é muito fofo. Eu falo, olha, não é porque eu sou mãe, não, mas eu concordo. E a relação dele com a irmãzinha, está legal aí? Ele está lidando bem com a neném? Sim, tem mais um caminho. Então, os dois estão... Então, ele se dá super bem com a Lisa, ela tem um ano e nove meses, né? Mas ele trata, desde que ela nasceu, ele me ajuda muito. E os dois, agora que ela interage mais, eles brincam juntos. Então, assim, dá para ver... Eu brinco que quem olha os dois se olhando, dá para ver o amor que tem neles dois. E já dá para sentir o amor dos dois pelo irmãozinho que está chegando. Que toda hora passa na mão, dando beijinho. Ah, você está grávida? Estou grávida. Tem mais um, mais um é caminho. Que bacana, viu, Jéssica? Que a família, que o amor de vocês frutifique. É muito legal, assim, escutar a história de vocês e ver como esse amor se multiplica aí nesse lar. Pelo que você fala, a gente sente daqui que é um lar muito cheio de amor, né? E vocês, como pais de uma criança tão inteligente, como é que fica o coração de vocês com relação a bullying, a outros tipos de preconceito que uma pessoa inteligente pode sofrer? Até nos filmes a gente tem muito esse estereótipo, né? Da pessoa inteligente como uma pessoa mais excluída socialmente, que não é compreendida. No caso do Theo, eu já vi aí, pelo que você contou, que ele é um menino que tem amigos, que vive a vidinha dele. Mas passa pela cabeça de vocês esse tipo de preocupação ou não? Com certeza, com certeza. Esse avanço de série que já aconteceu, que nem o Igor comentou, deu aquele friozinho na barriga do bullying mesmo. Uma coisa que ele comentou, ele falou, eu vou, mas e se me chamarem de nanico? Aí eu falei, então, Theo, você vai ter que explicar, a gente tudo com várias coisas. Você vai ter que explicar que, na verdade, você não é nanico. Que, na verdade, você é mais novo. Que você tem cinco anos. Seu amiguinho tem sete, oito. Você explica pra ele que quando você tiver sete, oito, você vai ser o mesmo tamanho que ele. que, na verdade, você adiantou de série porque você estava sabendo umas coisinhas a mais. E a gente sempre mostra pra ele que ele não é melhor do que ninguém. Que ele pode ser melhor em algumas coisas, mas que cada um tem seu dom, cada um tem sua habilidade. A gente gosta de colocar ele muito com o pé no chão também pra não achar que é a última bolacha do pacote. Então, que nem no futebol. No futebol, Theo, tem amiguinhos que, da mesma idade, que são fenômenos no futebol. A gente fala, tá vendo? O dom daquele amiguinho é o futebol. O dom daquele outro amiguinho é a música. Então, a gente tenta colocar isso pra ele. Então, assim, aonde você é bom, pode ser que você tenha algum preconceito das pessoas. Nossa, o CDF, o Nerds. Mas eu acho que ele tira isso muito de letra. Mas isso é muito dele também. De saber ter o jogo de cintura desde pequenininho pra conseguir se livrar de alguma coisinha. Ah, falaram que eu corro devagar. Sua perninha é menor. Se a perninha é menor, você vai correr mais devagar talvez. Então, a gente vai explicando pra ele também. Acho que ele vai ficando com essas poquinhas na ponta da língua. Ô, Jéssica, pra terminar aqui, eu queria que você deixasse uma mensagem pros pais, pras mães, pros responsáveis de crianças que estão ouvindo a gente aqui, pros ouvintes da Rádio Nacional que estão em várias regiões do país e estão ouvindo vocês falando aí de São Paulo. Queria que você deixasse uma mensagem sobre essa experiência e como é que você acha que os pais podem lidar com isso, um conselho, uma mensagem, porque às vezes a pessoa tem um filho assim e vê como problema mesmo, porque a gente vive num país onde muitas vezes não há estímulo na região onde a pessoa mora, não tem atividades, não tem como estimular, né? Colocar essa criança em atividades. Então, eu queria que você mandasse uma mensagem pra esses pais que hoje estão vendo que tem um filho assim com essas habilidades em casa e pensam num futuro melhor pra essa criança. Eu falo que é surpreendente a gente ter esse... Então, eu acho que a primeira coisa que os pais que notam alguma coisinha diferente é tentar pelo menos buscar o diagnóstico. Eu acho que a gente tendo o diagnóstico, muito o caminho vai trilhando sem a gente planejar muito. E você falou até de estímulo, eu acho que muito do que a gente fornece pro TEL é a gente estar presente realmente direto na vidinha dele, ajudando ele nos questionamentos dele. Que nem a gente fala, graças a Deus, a tecnologia tem seus defeitos, mas graças a Deus ela tem muitas coisas benéficas, então a gente consegue buscar muita coisa. Então, os pais que às vezes não têm acesso a um ensino tão legal ou atividades extracurriculares, a internet está aí para ajudar. Então, a gente fala que a gente recorre muito a ela, muitas vezes, e eu acho que é um braço de apoio para quem às vezes não consegue fornecer talvez esses estímulos ou essas atividades extracurriculares mesmo. Tá jóia, Jéssica. A gente agradece demais a sua participação, você e o Igor disponíveis aqui. Sei que a correria aí na casa de vocês é grande, com essas crianças aí, essa criançada maravilhosa. Então, vocês disporem desse tempo que é muito precioso, para a gente é uma honra. Muito obrigada e muito sucesso com o TEL, que ele seja uma criança muito feliz e que ele contribua muito para o sucesso também do nosso país. uma mente dessa brilhante, que ele traga muita coisa boa para o nosso país. Desejo tudo de bom. Obrigada. É o que a gente deseja realmente. Valeu, Jéssica. Muito obrigada. Obrigada. Beijo. Tchau, tchau. Tudo de bom. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Tchau, tchau. Tchau, tchau.